O que é que vocês fizeram que tu tá rindo da minha cara? Nada. Hã? Nada. Tu tirou foto da minha bunda? Tirei. Tu tá gravando pela da puta? Olá Bernadette! Segue mais um vídeo em parceria com a Personal Art e hoje é um vídeo que já tem no meu YouTube, porém foi o primeiro vídeo que eu fiz em toda a minha vida, então ele tá bem ruim, o som tá ruim, todo mundo reclama do som, então hoje nós estamos agora com uma equipe maravilhosa aqui neste espaço, então vamos fazer uma alça de bolsa, que foi a primeira alça que quando eu descobri essa alça, quando eu aprendi a fazer essa alça, ela abriu o meu mundo assim, em relação às bolsas, até mesmo porque quando eu comecei eu trabalhava muito com tecido e quando se trabalha com tecido a gente sempre tem uma certa dificuldade em relação a fazer as alças das bolsas e quando eu aprendi a fazer essa alça, como eu falei o meu mundo se abriu assim, então é uma alça que deixa o produto muito bonito, deixa a bolsa muito bonita, ela é muito fácil de fazer e ela dá um acabamento muito, muito, muito especial assim para bolsa mesmo, ele fica bonito, ele tem um, ah sei lá, vocês entenderam, tá? Então vamos começar a fazer a bolsa, a alça, senão daqui a pouco eu vou falar muita coisa. Como eu falei, essa alça já tem no meu YouTube, mas eu vou fazer ela diferente até em relação, eu vou fazer ela diferente do vídeo que eu fiz, mas é a mesma coisa, não muda nada, tá? Só vou usar materiais diferentes da Personal Art, obviamente, então vamos lá! A alça que vamos ensinar pode ser feito alça grande, pode ser feito alça pequena, então depende muito da bolsa que você vai fazer, tá? Tem algumas medidas padrão, principalmente para quem vai usar a bolsa no ombro, que isso aqui ó, se chama a luz da bolsa, esse negócio que entra o braço aqui, tá? Em São Paulo tem outros nomes, aqui no Sul, né, a gente aprendeu como luz da bolsa. Para quem quer usar no ombro, tem uma medida mínima que é de 21cm, ó, essa aqui tá com 21cm, tá? Então essa é a medida padrão e o mínimo para usar a bolsa no ombro, também, mas se a pessoa tem um braço mais gordinho, mais, enfim, maior e ela for maior também, então essa alça aqui ela é um pouco pequena, tá? Então tem que fazer a alça maior, eu não vou dar medidas da alça que eu vou fazer agora, porque isso depende muito do projeto que tu estás fazendo, então fica a teu critério, tamanhos e afins. A alça que eu vou fazer vai ser uma alça pequena, para uma bolsa pequena, na verdade isso aqui é só para mostrar para vocês como faz, tá? O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma tira, essa aqui eu tô fazendo com 3cm de largura e eu vou virá-la no meio, tá? Então o que que eu faço? Passei já a cola nela e aí eu vou pegar uma pedra, tá bem aí? Pegar uma pedra, essa aqui é uma pedra de granito, esse aqui é o meu material Prada, 0,8 milímetros de espessura, fundo de algodão, passei a cola em toda ele e aí como nós vamos virá-la no meio? Nós vamos pegar essas pinças aqui que a gente tem na mão, tá? Que é o dedo indicador e o dedão, né? Isso aqui é o dedo indicador, é isso aí. Então ó, vou juntar um no outro, assim, e vou amassar. Ó, amassei bem no meio e já venho com a tela. E aí eu vou depois com a, eu tô com o martelo na mão direita e a pinça na mão esquerda, se você for canhota talvez faça ao contrário. O que que eu vou fazer? Vou juntar com a mão esquerda, vou só encostar um no outro, não vou, quer dizer, encostar não, vou quase encostar, mais ou menos deixar um milímetro, assim, tá? E aí com o martelo eu venho e bato. E aí quando eu bater, já vai juntar os dois. Então eu vou fazer isso em toda a alça. Isso aqui é tudo prática, tá? Quanto mais tu faz, melhor fica. Então aí eu tô batendo toda a alça no meio. Bato, 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 bato. Então quanto mais tu faz, melhor vai ficar, tá? Não se preocupem com o acabamento na primeira alça que vocês fizerem, porque ninguém sai na primeira bolsa fazendo uma Louis Vuitton. Então não te estresse com isso. Vai e faz um monte a alça, depois vai fazendo as bolsas, vai fazendo teste. Depois a gente vai lá e descobre e faz coisas bonitas. Agora o que que a gente vai fazer? Eu uso uma medida padrão minha, tá? Que é para pôr o porta-alça, que é essa pecinha aqui. Isso aqui pode usar argola, pode usar um quadrado maior, pode usar menor, depende do teu produto, tá? Esse meu... Ai, tô com o dedo sujo, ó, coisa feia. Esse meu porta-alça aqui ele tem um e meio. Então essa alça aqui consequentemente tem um centímetro e meio de largura. Ó, ele cabe certinho aqui dentro, tá bom? O que que vamos fazer? Essa minha medida padrão é sempre de seis centímetros. Eu vou fazer, botar a régua assim, seis centímetros e vou marcar aqui. Eu não peguei uma canetinha de marcar a cor, porque, né, a pessoa era para ter régua e não pegou. Mas ok. Ó, fiz essa marca de seis centímetros. Vamos ver se tem um lápis aí. Tem algum lápis aí, gente? Me ajuda, peraí. Tinha um lápis aqui em cima. Aqui, achei. Só para aparecer. Hã? Aqui. Pois bem, a marca de seis centímetros, tá? Vou fazer uma marcação com lápis mesmo, assim. Tá mostrando? Agora, fiz essa marcação e aí agora o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha tesoura e vou fazer um cortezinho em V bem na ponta aqui, ó. Desta forma assim. Esse cortezinho tem que ter em torno de um centímetro, um centímetro e meio, tá? Depois disso, vou usar esta cola aqui, que é a cola instantânea da Tecbond, que tem o site da Personal Art. Nossa, tô muito grande a propaganda, né, gente? Tô me achando. Então tá. Aí vou usar esta cola instantânea, porque a cola instantânea, ela é instantânea, então vai colar na hora. Só vocês prestem muito, tenham muito cuidado com esta cola, porque ela cola a vida inteira, cola tudo e se tu passar na bolsa assim, se manchar, perdeu a bolsa. Não tem como tirar, tá? Então ela tem que ter um certo cuidado. O que que eu vou fazer agora? Vou botar o meu porta-alça no meio aqui, vou virar assim, ó. E aí vou dar uma gotinha de cola num ladinho, assim, e vou colocar essa perninha aqui, ó, na minha marquinha aquela que eu tinha feito. Espero secar um pouquinho, ó, já secou. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, uma gotinha, e coloco assim, e junto e fecho esse Vzinho, ó, pra deixar um acabamento assim. Entendesse? E aí eu vou fazer isso do outro lado também. Marquinha de seis centímetros, Vzinho de um a um centímetro e meio pra dentro. Vou pegar o meu porta-alça, coloco no meio, e posiciono de novo, venho com a cola, e junto ali, ó. Depois venho com a cola de novo, dou mais uma gotinha, e fecho o Vzinho. Ó, vai ficar desse jeito. Depois disso, o que que a gente faz? Eu vou fazer diferente do que eu normalmente faço, tá? Por quê? Porque esse material é um pouquinho mais fino. Se você fizer com este material, eu aconselho a colocar um pedaço de TNT 150 ou 120 no meio, pra ela dar mais uma estruturadinha. mas aqui eu vou usar um pedaço, um outro material que se chama montana, que tem 1.4 de espessura, e aí eu vou juntar aqui, ó. Por que que eu tô usando esse material? Porque daí eu não preciso estruturar a alça dentro, e ele vai dar uma estrutura melhor na minha alça, e vai ficar com um acabamento melhor. Só que assim, ó, aqui eu cortei o material da largura da alça pronta. Essa alça aqui eu cortei o dobro pra poder virar no meio e ele ficar duplo. Mas este material eu cortei da largura da alça pronta. Então, o que que eu faço agora? Eu pego... Pode ser uma... Pode ser cola instantânea, pode ser cola fita dupla face, pode ser cola de contato. Eu vou passar a... Eu vou usar a fita dupla face que eu prefiro, tá? Fita dupla face é um produto essencial também na vida de quem faz bolsa. E eu vou colocar a fita dupla face em toda a extensão da alça. Desta maneira. Tiro um pedacinho... Tiro o papelzinho... E vou... Posicionar um em cima do outro assim, ó. Vai sobrar aqui? Vai sobrar. Não tem problema. Em relação a isso não tem problema sobrar, tá bom? E aí eu junto bem um em cima do outro. Ó. E a minha alça já está praticamente pronta. Estão vendo? O que que eu vou fazer agora? Vou para a máquina de costura. Vou costurar... Na verdade eu vou mostrar aonde eu comecei depois que eu costurar. Tá bom? Costurei a alça. Tá? Acho que deu um grito muito alto. Mas ok. É bom assim eu vejo depois na hora da edição. Por onde eu começo a costura? Eu sempre começo uns três dedos depois do meu porta-alça. Por que isso? Porque eu gosto, tá? Porque eu acho bonitinho. Então eu gosto assim. Na verdade até é por questão da linha mesmo. Quando vai dar um acabamento para queimar e tal. Então eu prefiro... Eu começo por aqui. Uns três dedinhos. Venho. Faço toda a volta. Volto. Venho. Posiciono a agulha no último... No último... No primeiro buraco que eu fiz. Um, dois e três pontos. Tá? Porque isso vai ser o meu arremate na hora da costura. Linha... Eu uso linha de poliamida. Essa aqui é uma linha 0,40. Tu pode usar a 0,60 também. Na verdade eu não sei se tem o zero na frente. Eu acho que é só 60,40. 60... Linha 60 cone amarelo. Linha 40 cone vermelho, tá? E aí... Usei a linha 40 para fazer essa queima. Tu pode usar 60, tá? Essa linha ela não... Não se dá nozinho, tá? Tu puxa ela para trás... E queima. Não dá nó. Porque se tu der só o nozinho ela vai soltar e tu vai perder teu trabalho. Ou a pessoa que... A tua cliente vai pegar e vai acabar soltando a costura do teu... Do teu trabalho. Pois bem. Fiz a costura. Tudo direitinho, bonitinho. Usei montando por... Por trás e tal. Aí eu vou tirar essas sobras aqui. Tá? Tiro essas sobras cortando com a tesoura mesmo. E aí eu dou só um piquezinho assim, ó. Pra deixar mais... Um acabamentinho. Mais bonitinho. Uma delicadeza na alça, tá? Ó. Deixa bem delicadinho. Assim. Do outro lado também. E agora que eu vou colocar no... Nessa minha ferragem, os portas alça. Que é essa parte aqui que vai prender na bolsa. Tá? Essa parte aqui, a ferragem, porta alça, alça. Tá? Cortei um pedacinho de oito centímetros. E aí eu vou colocar... Virar a alça pelo lado avesso pra cima. Coloco dentro. Assim. Ó. Coloco dentro. E venho até mais ou menos a metade do meu porta alça. E seguro aqui com os dedos. Aí eu pego a minha cola instantânea. Dou uma gotinha aqui. E... Colo. Ó. Assim. E o outro lado, eu dou uma gotinha aqui. E encosto no outro pedaço. Na outra extremidade. Porque esse acabamento aqui. Esse... Essa junção uma da outra. Ela vai ficar na bolsa. Então não vai aparecer. Isso é pra te dar um acabamento na tua bolsa. No teu porta alça. Tá? E aí eu faço isso do outro lado. Mesma coisa. Uso a cola instantânea. Tá, tá, tá. Boto aqui. Boto ali de novo. Faço do outro lado. E a minha alça está pronta para ser colocada, prendida na bolsa. Tá? Eu, Rafael Bernardes, não gosto de prender as alças somente com rebite. Tá? Se tu quer colocar rebite, se tu acha mais seguro, costura o porta alça também. Não coloca só rebite, porque dependendo do material que tu usa por... No corpo da bolsa, ele pode soltar com o tempo e com o peso que a pessoa for carregar. Então não usa só rebite. E eu particularmente não acho bonito só rebite, tá? Então coloca, costura também. Ou só costura, ou costura e rebite. Tá? Não bota... Não bota... Ou... Não bota só rebite. É. Não bota só rebite. E é isso. Tá pronta a nossa alça. É uma alça simples, mas que dá um acabamento muito bonito. Fácil de fazer. E fica tão linda. Foi a coisa mais linda que eu aprendi na minha vida. Desde que eu faço, desde que eu me entendo por gente e Rafael Bolseiro, eu coloco só essa alça. Tá gravando, né? Uhum. Então tá bom, querida. Como tu é, né amorzinho da minha vida. Mas é que tu não tá gravando na outra. Eu faço isso só quando grava na outra. Pra juntar os dois depois, entendeu? Tá, desculpa. Então tá. É que eu gosto de pá. De ter pó. Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Essa alça que é maravilhosa, que você pode usar em qualquer bolsa, em qualquer projeto seu. É uma alça muito legal, como eu já falei. E é isso. Então se você quer adquirir os materiais da Personal Art, não se esqueça. www.personalart.com.br E também não te esquece de usar o meu cupom de desconto Rafa Bernardes. Pra você ter 5% de desconto em toda a sua compra, tá? E... Então curte esse vídeo. Compartilha com as amigas. Me segue lá no Instagram, Rafael Bernardes 710, tá? Que a gente tá fazendo... Daqui a pouco vocês vão saber a campanhazinha que eu vou fazer aí pra gente chegar aos 10 mil. E eu poder fazer o arrasta pra cima, tá? Que é meu sonho, tá queridas? Então é isso aí. Aqui na descrição do vídeo tem tudo que vocês precisam para adquirir os materiais. Fazer o workshop dessa bolsinha que está aqui comigo. Tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e boa tarde, boa noite. Sei lá a hora que tu tava olhando isso aqui. É isso aí. Tchau. Tchau.